Eu quero mostrar pra vocês agora, irmão, eu tenho que falar muito rápido, porque tem tanta coisa pra mostrar. Essa gravura aqui, não sei se vocês já viram essa gravura, se chama O Fazendeiro Solitário. Ela estava numa prova de criança, de história, de português, na cidade de Curitiba. A criança tinha que ver essa gravura e fazer uma redação. Dá uma olhadinha na gravura, irmão, não ri não. Não ri não, porque isso é sério. Dá vontade de rir, dá, mas que é sério, é sério. Olha o tamanho do órgão sexual do fazendeiro solitário. E olha como é que estão as galinhas. Apologia ao sexo com animais. Vocês acham que um professor tem que mostrar isso pra criança e mandar a criança escrever uma redação de que há sexo com animais e que é normal sexo com animais? Aí vocês falam assim, mas pastora, a senhora está exagerando. Não estou, não. Está chegando denúncia lá na Câmara e no Senado que há muito hotel fazendo aqui no Brasil que é de fachada. É hotel pra turista ir transar com animais no Brasil. Está tudo bem nessa nação, irmãos? Não. Ou a gente abre os olhos com o que está acontecendo com essa pátria. Ou a gente vai estar entregando os pontos. O que está acontecendo com essa pátria? Não. Não. Não.